Alô galera! Pra rebola, bombom, bombom Pondim de tom Pra rebola, bombom Pra rebola, bombom Pra rebola, bombom Pondim de tom Em minha cadeira pra voar E sua alegria vai voar Cadê tempo, muito atraente Ritismo e corrente Ali miro, duro prazer Sebra com cha 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 Cadê tempo, muito atraente Ritismo e corrente Jora a mão só E eu sou uma pessoa P GLB 4 Arriba, arriba, arriba Arriba do cha 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 Arriba, 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 arriba Samba no pé Tem que ter samba no pé, samba tem que ter Oi, yes, pra rebolar bombom Tem que ter samba no pé, samba tem que ter E minha galera tá no ar E sua alegria vai rolar Caliente, muito atraente, ritmo e convite Mas não tem que fazer o samba com chá, chá, chá Caliente, muito atraente, ritmo e convite Libera energia, meu irmão Arriba, 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 arriba Pro lado de lá, pro lado de cá Arriba, 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 arriba Já, 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 já Tem que ter samba no pé, samba tem que ter Oh, yes, pra rebolar bombom Tem que ter samba no pé, samba Pra rebolar bombom E a galera tá no ar E sua alegria vai rolar Caliente, muito atraente, ritmo e convite Mas não tem que fazer o samba com chá, chá, chá Caliente, muito atraente, ritmo e convite Mãozinho pra cima, tetona, tetona Arriba, 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 arriba Arriba, arriba, arriba Arriba, arriba, arriba Obrigado.